É isso aí, galera. Infelizmente, o Palmeiras pegou o pior lado da chave da Comebol Libertadores, né? Um lado ali que vai muito do dia, muito da sorte do jogo. É complicado, hein? Não adiantou muita coisa, não. Terminar em primeiro. Primeiro é o chave do outro lado ali, né? Chave do lado do Palmeiras. Nacional e São Paulo. Se o Palmeiras passa pelo Botafogo, provavelmente terá um São Paulo, né? E todo mundo já sabe o que é o São Paulo contra o Palmeiras. Vai ser muito complicado passar pelo Botafogo, hein? Botafogo é um time difícil estar jogando um bom futebol e o Palmeiras não está jogando um bom futebol, né? E se passar tudo isso aí e chegar na semifinal, pode ter uma semifinal contra o Flamengo. Para mim, o Flamengo chega na semifinal facilmente porque ele tem ali o Bolívar, né? Bolívar, o Flamengo quase venceu o Bolívar lá na altitude com o time em reserva. E vai ter um Destrongues ou um Penharol. Não, primeiro eu vou colocar do grupo C, Destrongues ou Achipato. O Grêmio eu acho que não se classifica em primeiro. Vamos lá ver o vídeo. Jogar times nessa fase de classificação e esse ano colocou dois. Tem o Nacional, tem o Penharol, o Penharol que é duríssimo. Penharol é duríssimo quando joga em casa, né? Você tem ali o duelo argentino, o Tajeres e o River Plate. E aí eu acho que o River Plate vai passar, pode colocar o River Plate na semifinal. Eu acho que é mais time. E interessante, né? De novo, Atlético Mineiro e Fluminense. Eu acho que são os dois grandes favoritos para se enfrentar ali nas quartas e enfrentar o River Plate na semifinal. Era só para medir o Rio Branco. Eu tenho uma pergunta para o Rio Branco. Não, mas antes vamos falar de confrontos. Eu quero saber bem quem é o governo do sorteio. O Bubu, eles estão aqui querendo que você fale. Rodô, Rodô e Rodônia não aguentou. Não, 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 não. Mas vamos falar de Botafogo e Palmeiras primeiro. Esse é o duelo. Por que nós vamos... O que vai pesar mais? O campo ou bastidores nesse duelo? O campo. Normalmente o que prevalece é o campo. Mas eu vou ser incoerente. Porque ainda mais depois do sorteio, para mim, o River vai ser campeão. Pô, mas você já está lá. Fala de novo, deixa a câmera... Você já está lá. Eu já falei antes. Lá no começo eu falei. Ano que termina em quatro, o brasileiro não ganha a Libertadores. Ano passado você falou que o que interessa é o campo. Exatamente. Então, olha lá. Pega a fita aí. Eu já falei há um tempão. Ano que termina em quatro, o brasileiro não ganha. Então, já falei. Aí final em Buenos Aires. Ano passado não é, né? Ainda não foi anunciado o Monumental, mas muito possivelmente a final vai ser o Monumental. Aí o River ainda pega esse sorteio aí e tal. O River ficou no melhor cenário possível. Porque a gente tem um confronto ali embaixo, que é Colo-Colo. É o primeiro time a se classificar para as oitavas com seis pontos só. É o pior time do Pote 2, o Colo-Colo. E o Junior Barranquilla, que dos times do Pote 1, era o mais frágil. Um time que não vence em casa. Então, o River vai pegar um confronto nacional. Ele é um gigante da Argentina. O Talheres é um bom time. Mas na hora do vamos ver, o River engole o Talheres, né? Literalmente. Exatamente. Desculpa o trocadilho. Parabéns pelo trocadilho. Então, o River, assim, para começo de conversa para você aí que faz as projeções, você já coloca o River na semifinal. E aí, sei lá, você vê em Fluminense, Galo. Se você tem o Talheres na final, o time argentino, o Talheres, ou o Colo-Colo, o Junior Barranquilla, aí você põe no estádio menor. É até uma questão de lógica. Mas e o Botafogo evoluindo? E o Flamengo evoluindo? Não pode chegar? Cara, se chegar um Flamengo, aí você pode pensar no estádio grande. Galo. Galo vai deixar nem o River chegar na final. Mas, ó, por exemplo, já teve final de Sul-Americana que ia ser na Capitólio e jogaram para o Colo. Mas tem uma coisa que eu quero lembrar a todos, que pode ser que tenhamos do outro lado. Ali, do outro lado da chave, do lado do Zé e do Pedro Ivo. Mas eu até concordo. Eu concordo que o River pode... Pode... O Monumental pode chegar. É, não. Isso é até porque o Monumental não é bom para chegar. Olha aí. Não, mas não condicionando a chegada do River, mas o estádio pode ser. O Zé, o lado do Zé e do Pedro, nós podemos ter ali nas quartas de final... Vocês olham para os brasileiros. Só brasileiros. São Paulo e aí o Botafogo e o Palmeiras. E aí o Grêmio ou o Flamengo, entendeu, Zé? Ali desse lado aí pode ser que a gente só tenha brasileiro. Eu estou percebendo uma zica reversa danada desse lado aí, hein? Botafogo e Palmeiras. Não, Botafogo e Palmeiras é um duelo que... Bubu, você acha que quando saiu o papelzinho Botafogo, como é que ficou a Leila? Quando saiu o Palmeiras e o Textor, o que você acha que os dois pensaram quando saiu esse duelo? Eu acho que ninguém queria pegar um ao outro, né? Acho que o Palmeiras não queria pegar o Botafogo. Ah, mas o ano passado o Palmeiras fez uma virada incrível, histórica, para 4x3 e tal. O cenário é outro. Ao contrário, o Botafogo, se tem um time que ele deve estar muito mordido, da direção, né? Para não falar do goleiro à ponta esquerda. Mas a direção... Se tem um time que o Botafogo está louco para ter uma vingança, para ter um sucesso, para dar uma resposta, é contra o Palmeiras, né? O Textor, imagino, né? Dinheiro ele tem, né? Imagina, ele já deve oferecer um bicho, uma gratificação para passar para as quartas. Imagina ganhando o Palmeiras. Eu acho que vai ter, de um incentivo ou extra aí nesse sentido. E aí, então, por exemplo, mas eu não acho que esse duelo aqui vai ser decidido no extracampo. Em outro cenário, você pode ser uma final na Argentina, contra o River e tal, você pode começar a pensar em juiz, em comer bolsa, sei lá o quê. No caso de Palmeiras e Botafogo, eu acho que prevalece muito o campo. E neste momento, é claro que o jogo é daqui a 40 dias. Se o jogo fosse hoje. O Botafogo está melhor. O Palmeiras não está jogando bem em 2024. Ontem, o Palmeiras ganhou mais um jogo assim, que é o adversário cometeu um pênalti infantil. O Palmeiras venceu na bola parada que não estava funcionando lá no final, mas não era jogo para o Palmeiras ganhar. Aí você vai, é a tradição, é a mística do Palmeiras, time resiliente, que não desiste e tal. É difícil você ganhar do Palmeiras. O Palmeiras já acostumou até a não jogar tão bem e ele ganha mesmo assim. Só que o Botafogo está jogando bem. E fora de casa, o time está com personalidade, autoridade, o Copa do Brasil passa pelo Vitória. Ele ganhou a classificação dele para as oitavas, fora de casa, foi lá do ganho do universitário. Quase ganha do Rúnior Barranquilla, mesmo poupando jogadores. No continente, eu já falei aqui, não tem elenco melhor na parte ofensiva do que o Botafogo. Pega aí, Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho, Savarino. É muito bom. Se o Palmeiras ataca, e eu imagino que o Palmeiras vai fazer isso sobretudo no jogo em São Paulo, você dá espaço no campo para esses caras, é um time muito perigoso. O Botafogo hoje é um dos times mais perigosos que tem. É que assim, a gente não sabe como o Abel vai montar esse time com o Dudu e com o Felipe André. É uma dúvida, né, Zé? Então, são dois jogadores bacanas. O Estevam e o caixa do Estevam também. Você pode ver o lado positivo ou o lado negativo. Pô, ele vai ter dois jogadores top, né? Só que, pô, Felipe Anderson entra e é certeza que ele vai cair como uma luva. Mas o cara precisa se adaptar, entender. O próprio Dudu. O Dudu vai voltar, vai voltar. Não sei se ele volta no auge dele. Mas o tempo, Zé, talvez conte mais a favor do Palmeiras do que do Botafogo. O Botafogo está jogando bem. O Palmeiras pode evoluir, né? Eu não consigo descartar o Palmeiras por causa de hoje. Não, não, não. Estamos descartando. Estamos falando que o tempo pode ajudar o Palmeiras a evoluir. A entrada do Felipe Anderson, a entrada do Dudu. Como é que vai ser? Porque são jogadores diferentes, por exemplo. Você tem Estevam, Hendrik. O Estevam, velocidade. O Hendrik, a gente tem um misto de tudo aí. O Dudu tem a característica de quem? Como é que o Dudu vai jogar? Aberto? E o Felipe Anderson? Vai jogar aberto pela direita? O Felipe... Eu vejo muita gente falando assim, ah, não, porque o Felipe é o substituto do Veiga. O Felipe não é o substituto do Veiga. O Felipe é jogar aberto pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Ele joga assim. Recentemente estive na Itália para fazer o trabalho lá, cobrir o jogo da Inter de Milão, fazer uma matéria especial. Conversei com alguns amigos meus justamente sobre isso. Da Lásio. E eles falaram assim, o Felipe jogou um determinado momento, alguns jogos, como um falso nove, porque a Lásio em determinado momento não tinha jogador e o treinador pediu para ele. Mas ele sempre deixou bem claro para o treinador. Pelos lados do campo, tudo bem. Ou seja, pelo lado esquerdo com a perna invertida, pelo lado direito com a perna, né, buscando a linha de fundo. Ele sempre jogou muito mais por esses dois lados, vamos dizer assim, por essas duas características. Como é que o Abel vai montar isso? Porque a gente sabe que o Mike é um avião ali pelo lado direito, uma das armas da equipe do Palmeiras. Como é que ele vai montar o time, o tempo de jogo, a capacidade de jogar um jogo a cada três dias. Uma coisa é na Itália. O Felipe é o recordista, foram 152 jogos, se eu não me engano, seguidos. Mais de 150. Foi um ou dois. É, da Lásio foi o que mais jogou. É, foi isso, foram 152 jogos seguidos. No Palmeiras, com um jogo a cada três dias, porque daqui a pouco, né, quando voltar, nós teremos um calendário mais apertado ainda, mais complicado. Como é que vai funcionar isso? Lembrando que o jogador que trabalha na Europa, é um outro ritmo, é outra maneira de treinamento também, né, tem tudo isso que pode influenciar. E depois tem a qualidade do jogador que ajuda a se adaptar o mais rápido possível. O Palmeiras é uma equipe europeia, né, dentro do cenário nacional aqui, é uma equipe europeia, com as características de times europeus. Então, talvez seja um pouco mais fácil, mas como é que vai casar essas características que o Flaco vai jogar lá na frente? Vai jogar o Rony? Vai jogar o Dudu como um falso nove? Lembrando que o Dudu jogou por dentro, viu, Zé? Tem muita coisa aí. O Palmeiras, o que eu falei do Flamengo, o Palmeiras, ele perde na Copa América o Piqueires e o Gustavo Gomes. Isso. E o Rios também, né? Não sei exatamente como volta, aquela questão. O Botafogo perde menos nesse sentido, né? Vai estar ainda mais entrosado. E o trabalho do Arthur Jorge é muito bom. Se vão chegar novos jogadores, hein? Não, o impacto é muito positivo do Arthur Jorge. É, tem um mês, mas assim, o Palmeiras vai ficar sem esses jogadores, sem treinamento, você não sabe se eles vão voltar na melhor forma, se volta cansado, se volta sem ritmo. O Botafogo vai ter mais um tempo de trabalho para o Arthur Jorge, que por enquanto é excelente. Então assim, eu vejo o Botafogo com grandes chances e motivação. O Botafogo, assim, não é que o Botafogo agora abriu mão do brasileiro, não é nada disso. Mas o Botafogo, especialmente depois do título do Fluminense no ano passado, o Botafogo virou o único dos grandes tradicionais do Brasil que não tem libertadores. Você me deu uma oportunidade. Então um gás, uma aura para o Botafogo é a libertadores, entendeu? Você me deu uma oportunidade de perguntar, Pedro Ivo, mentalmente, Pedro Ivo, a gente fala do duelo mental de Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras é forte mentalmente. Esse Botafogo, ele está muito mais forte do que aquele Botafogo do ano passado que mentalmente tomou a virada também do campo. O campo, o Botafogo tomava um gol, caía, desabava. O goleiro não é o mesmo. O miolo do zaga não é o mesmo. O desenho do meio de campo é diferente. O ataque é absolutamente diferente. É outro Botafogo. E o momento é absolutamente diferente. O técnico é diferente. Isso aí, muito pelo que o Arthur Jovem faz aqui. É totalmente diferente. Eu acho que a gente pode olhar para agosto, meados de agosto ali, e lembrar, vai ser um componente, não tem como. A virada do Engenhão, final de outubro do ano passado, vai ser um componente. Agora, eu não consigo nem mais em junho, 3 de junho, ficar falando do trauma do Botafogo. O Botafogo passou pela fase eliminatoral da Libertadores, foram dois confrontos. Ele chega na última rodada já classificado para o Matamada da Libertadores. Ele vem bem no Campeonato Brasileiro. Ele vem jogando cada vez mais bola, inclusive hoje, inclusive hoje, inclusive hoje, o Botafogo, para mim, veja bem, recorte pequeno, uma amostragem pequena, para não entenderem errado. O Botafogo, para mim, ele é muito mais seguro e sabedor do que ele quer fazer com a bola do que ele era daquele primeiro turno do Luiz Castro. O Luiz Castro, ele tinha um escape muito bom, velocidade, uma fase iluminada do Tiquinho e do Eduardo, e uma defesa que tinha que trabalhar muito. Trabalhou muito. André, Alson, Cuesta, o Perno, o gol, muito. Hoje em dia, você tenta estabilizar uma defesa para sofrer menos, você fala pouco do goleiro, e você olha do meio para frente, você tem muito mais variedade de como você joga com bola parada, sabe? Com bola no pé, se você joga com os quatro caras mais aproximados, se você joga com pontos, se você joga com os capos, se você joga com a bola construindo, não é que é melhor, não é que vai fazer mais pontos que o primeiro turno do ano passado. Só que hoje, você está vendo que tem algo ali sendo construído, pode ser mais sólido. Vai ser campeão brasileiro? Não sei. Vai passar de fase na Libertadores com facilidade pelo Palmeiras? Não sei. O Palmeiras é um time muito forjado em dificuldade, em se reinventar. E quando você não dá nada para ele, ele vai lá e vai, primeiro, impedir o outro time de jogar. E depois, ele vai fazer o outro time cansado dentro do confronto e arranjar uma carta ali para vencer. Agora, o Botafogo hoje, ele te dá muito mais segurança para você não ficar batendo na tecla, o mental, o jogo do Ente, que o Ente não está em campo. O time é outro, o treinador é outro, o ambiente é outro, o momento do Palmeiras é outro. Então, ficar batendo nessa tecla tem muito mais o componente. Vai ter muita falação, imagina o Betelar, Tex, Torleila, vai ter muita memória do que foi o primeiro tempo do jogo no Engenhão, no Newton Santos, e a Virada. Vai ter muito disso. Agora, achar que o campo hoje é só isso é brigar um pouco com os fatos. E hoje, o que o Arthur Jorge busca e acha de solução nas últimas semanas é mais interessante do que o Abel. Isso quer dizer que ele é melhor que o Abel? O tanto que o Abel já teve que bater lá embaixo, reinventar e fazer o time jogar bem de novo. Jogava de um jeito, não está mais dando por causa da falta de peça, vou inventar de outro. Vou utilizar o jogador fora de posição porque eu não tenho. Ele vai receber um Felipe Anderson. O Felipe Anderson, para mim, vai jogar muita bola no futebol brasileiro. Isso quer dizer que em meados de agosto já vai estar resolvendo o mata-mata de libertadores? Não, porque do outro lado tem gente que está olhando também para o Felipe Anderson entrando, trabalhando. Entendeu? O que você vai dizer para mim? O Alain, volante, também vai estar chegando no Botafogo. Não é só o Felipe Anderson que está chegando. Tem peças chegando no Botafogo também. Então, a gente precisa olhar menos para esse lado do trauma e mais para o que vai ser feito no campo. O que o Botafogo faz no campo hoje é muito interessante. Sim. E tem um ponto que aí o torcedor gremista está em casa acompanhando. Galindo, não. Acho que é o duelo que eu mais... Aliás, tudo aqui, né? Galindo, você tem aí, né, Galindo? É aquele que você vai assistindo. Você gravou aí, né, Galindo? Como esse duelo me chama tanta atenção que eu vou primeiro vou para o olhinho. Eu vou assistir, vou gravar. Vai ser um duelo muito legal e interessante. Agora, Zé, o Renato estava em casa acompanhando. O que é que agora? Eu vou para lá ou eu vou para cá? Se eu ganhar duas eu posso ficar em primeiro mas aí eu pego o penharol e uma chave cheia de brasileiros. Mas se eu for o segundo eu pego o Fluminense. Não tem tantos brasileiros mas decido fora de casa. O que é que o Grêmio... Primeiro o Grêmio eu vou ter que se classificar mas que caminho é o caminho mais interessante? Conhecendo o Renato o Renato não vai escolher o adversário. Ele vai querer ganhar os jogos. Ainda mais por tudo aquilo que o Grêmio passou nos últimos dias. O Renato não vai falar assim vamos escolher vamos fazer... Não. O Renato vai tentar ganhar. Bom, galera é isso aí, né? Que pesadelo essa chave de primeiro colocado do Palmeiras, hein? Foi primeiro colocado, mano. San Lorenzo Atlético Mineiro é o Atlético Mineiro pelo menos dessa vez se livrou do Palmeiras aí em oitava, sem, quarta, né? quarta e sem. Atlético Mineiro tá livre disso daí de enfrentar o Palmeiras. Mas o grupo de lá tá bem bem mamãozinho com açúcar, né? Ó, o River Plate pra mim já estão pagando um pau pro River Plate pro River Plate pra mim é mamão com mel e o River Plate é fraco. Ainda perdeu seu principal jogador da La Cruz. Ah, mas o River... Não, o River Plate comparado com o time brasileiro hoje é fraco, gente. Os caras lá pra mim vai dar campeão brasileiro de novo. É muito difícil. Muito difícil mesmo não dar um campeão brasileiro novamente na final... na Libertadores. quem que vai ter aí de um lado aí Atlético Mineiro Fluminense pra mim já tá eliminado. Fluminense já chegou eliminado. Acho que o Fluminense não consegue nada nessa Comebol Libertadores. E provavelmente vamos ter aí Fluminense e Grêmio, né? Grêmio e Fluminense. Acho que o Grêmio não vence as duas são duas partidas fora de casa. Atlético Mineiro aí vamos ter um confronto de Grêmio e Atlético Mineiro. Confronto brasileiro no final. Fluminense é uma mão com a sopa. Colo, Colo e Júnior ou River na semifinal? Tem o River na semifinal aí se o Atlético Mineiro passa ou o Grêmio o Atlético Mineiro acho que é mais forte, né? Acho que o Atlético Mineiro passa elimina o Grêmio e elimina o River acho que vai ser uma final podemos ter um Atlético Mineiro e Palmeiras em uma final de Libertadores ou não, né? Pra mim eu vou ser sincero pra vocês o futebol que o Palmeiras joga hoje ele não passa nem do Botafogo o futebol que joga hoje 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 o futebolzinho de hoje do Palmeiras ele não passa do Botafogo mas se o Palmeiras se reinventar até lá, né? é duas semanas uma semana não sei duas semanas né? pra fase de mata-mata começar aí a gente tem o Flamengo Flamengo vai atropelar o Bolívar pra mim eu acho que nos dois jogos jogou com o time reserva lá quase venceu o Achipato vai o Achipato ou o Destrongues né? um desses dois times aí vai terminar em primeiro e aí o Flamengo passa também pelo Penharol chega uma semifinal podemos ter um Palmeiras na semifinal junto com o Flamengo ou um Flamengo e São Paulo pra mim o favorito dessa chave aqui é o São Paulo, né? Palmeiras não tá jogando bola se voltar a jogar bola pode ser que consiga alguma coisa mais quanto isso meu irmão tá sim isso